A CIDADE NO BRASIL O toque do dedé pegou o goleiro, Grafite! Gol do Santa Cruz! Grafite no rebote do goleiro, falhou o Rafael Sandes! Está na bola o Grafite, ele contra o Tigre, autorizado partiu para a bola, Grafite! Gol! Grafite é do Santa! Boa jogada do Santa, Keno! Aí o Keno cruzamento é para o Grafite! Para fora! Ele fez tudo no capricho! Começou a jogada no papel de pivô! Tentou de primeira para o Alisson Fernandinho, chutou em cima do João Paulo, Keno ajeita na sobra para o Grafite, bateu, desfia a Everson! Ajeita o Keno, vai mandar do outro lado, bola muito alta, o João Paulo se esforça para tentar chegar, Grafite limpa, bateu! Gol! 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 Do Santa Cruz! Grafite vira o jogo! Passamos de 13 e 30, olha a roubada igual do Grafitti, botou na frente, Lomba saiu, dividiu, Grafitti aproveitou, GOOOOOOOL! É do Santa! Recobra Coral! Grafitti! Olha o trabalho de bola do Watson, levantou, está livre o Grafitti, dominou no peito, pitou um segundo, para fora! Para fora! O Grafitti apareceu livre no meio da área, teve tempo para matar no peito, fim de papo termina o jogo! O Santa Cruz está na final! Pela primeira vez na história! Acabou, Caô! O Grafitti chegou! O Grafitti chegou! Acabou, Caô! O Grafitti chegou! E olha a bola roubada, Grafitti, vem simbola lá pela esquerda, Grafitti passou o pé em cima dela, veio o tiro cruzado, a bola sumiu, foi embora! Linha de fundo! Linha de fundo, tiro de meta! Bola alçada, desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E olha o Grafitti é o Grafitti limpou! Defesaça do Gledson de novo! Na chance do Nenê! Gledson faz outro milagre aqui no Arruda! Fim de papo termina o jogo Dois para o Santa Cruz Tem jogador de joelho no gramado da Ruda Um para o Campinense E aqui vem se embora o Arthur Kaique Botou na frente e ganhou na velocidade Olhou para o Grafite e pintou para fora Isolou o Grafite Vai terminar Na festa do futebol nordestino Pela primeira vez na história O Santa Cruz É campeão da Copa do Nordeste Santa Cruz Futebol Clube O time do povo Tem hoje mais um capítulo histórico marcado É campeão! É campeão! É campeão! Obrigado.